E se bora, mano, pra mais uma rodada aqui do nosso Brasileiro de pontos corridos aqui nos perais E hoje uma rodada que vai pegar fogo, hein? É o seguinte, ó, só, moleque, isso é muito importante Se inscreve no ativo sino, bora, mano, então, pra mais uma rodada Bora, mano, abrindo aqui a rodada Vasco e Atlético Paranaense Se bora, então, com essa rodada, tudo pode acontecer, então não esquece, hein? Deixa o like, é muito importante, se bora, então, começa bem o Vasco Olha o Pablo, bateu, é caixa, hein? E o detalhe tá que hoje teve atualização aqui nesse patch FMN Atualização tá bem top, porém eu ainda não atualizei, tá? Mas eu ouvi aqui no fórum, que vocês querem adquirir O link vai estar no comentário fixado Olha o Canóbio, partiu o Canóbio É, gol do Atlético, tá tudo igual, tá 2x2 Tá aí o Payet, olha o Payet na bola, bateu, perde a chance ali na defesa do Bento Aí o Zapé na bola, tem a chance de virar Porém foi buscar o goleiro do Vasco E agora tá tudo igual, hein? Olha o Lucas Pitomba, que é esse, hein? Olha o Vasco na frente, tá 3x2, hein? Aí o Eric, ele contra o Leo Jardim E partiu o Eric de novo, o goleirão Leo Jardim, hein? Vamos lá então, porque é o seguinte Se o Adson converter, garante a vitória aí E os 3 pontos pro Vasco, hein? Tá aí o Adson, ele que vem na bola Olha o Adson na bola, bateu, tá lá, hein? É, gol do Vasco sendo assim Garante a vitória, garante os 3 pontos E vai subir então na classificação O Aritão pro próximo jogo Bora agora, Maros, pra Internacional e Cruzeiro E meu Deus do céu, cara Tá acontecendo mais vezes aqui da bola bater na trave, né? Olha o Matheus Pereira Começa bem um cabuloso, hein? O Cruzeiro que nesse momento tá em sexto lugar Com 35 pontos Rafael Borré O goleiro do Cássio falou o quê? Vou nada Vamos lá então, Maros, quem vem agora É o Arthur Gomes Ele que vem na bola, bateu! É, gol do Cabuloso Por enquanto sempre sem aproveitamento Maurício Ele que vem na bola Cássio de novo! E defesa do Cássio Tá aí o Dinenor Na bola, bateu! Que isso, mano Os caras começam tão bem Olha então, tá aí o Alain Patrick Alain Patrick! Isso aí é vetera Sabe muito, hein? Dá tudo Igual, porém, uma cobrança Menos o Cruzeiro Tá aí o Romero Deu de graça pro goleiro Olha então, uma cobrança pra cada É o que resta Olha o René Bateu, é caixa! É, gol do Internacional E agora é o seguinte, tá? Se o Lucas Silva perder O Inter garante a vitória O Inter tá em terceiro lugar Com 38 pontos Então tá aí o Lucas Silva Ele contra a Rochelle Bateu! De graça pro goleiro Tá lá então, mano O Internacional Vai pegar a liderança provisória Até os próximos jogos Bora agora, mano Pra Criciúma e Grêmio E nesse momento é o seguinte, tá? O Criciúma tá em nono lugar E há poucas soldadas atrás O Criciúma chegou a liderar o campeonato, hein? Mas é aquilo, mano Sempre acontece isso Mas enfim, se embora O Grêmio tá em décimo terceiro E aqui tá tudo igual Olha o Bolasier na bola Aqui, defesa de Marquezine Aí o Diego Costa Ele que veio na bola Bateu, é caixa! É, gol da equipe do Grêmio 100% de aproveitamento Nas cobranças Marquinhos, Gabriel na bola Mas aí também tudo deu de graça pro goleiro, pô Aí o Sotildo Ele contra o Gustavo Bateu, Sotildo! Linda cobrança sem chance Alguma pro goleiro E aí pelo menos um empate O Grêmio já garantiu, né? Porque o Criciúma só pode ir a três gols Esses três e o Grêmio já tem Tá aí o Felipe Matheus Bateu! Goleirão só olha Já vi muita pipocada Então se embora, hein? Se embora porque a gente tá a uma cobrança De garantir a vitória aí A equipe do Grêmio Tá aí o Pavon Ele contra o Gustavo Pavon na bola Bateu! O goleirão não foi Tá lá então É gol do Grêmio aí Garante a vitória Garante três pontos E aí o Criciúma, mano É isso, né, velho? Já não brinca mais pelo título Com esses jogos que vem fazendo Bora então agora Pra Atlético de Goianiense Juventude Foi buscar o goleirão do Juventude Tá aí o Nenê Ele contra o Ronaldo Na bola Bateu! É gol do Juventude Juventude Que é o lantero do campeonato, tá? E o Atlético de Goianiense Nesse momento aqui Se encontra ali No meio da tabela Tá em décimo segundo lugar Com trinta e um pontos É você, galera Deixa o seu like Que é velho as importante, tá? Se inscreve no canal Tamo rumo a duzentos e cinquenta mil Esse ano Então dessa maior pra nós Que é velho as importante Vamos pra cima, hein? Vamos embora E lembrando que teve A atualização hoje Aqui do patch Mas eu ainda não instalei, tá? Eu vou instalar ainda E, cara, tá insano, cara Eu vi aqui na review Que o pessoal fez Aqui no YouTube Tem várias coisas legais Que foram adicionadas Uniformes e tudo mais Então tá bem top, tá? Esse aqui é o FMN O link do patch Vai estar aqui no comentário fixado O melhor patch aí Pra você jogar o seu Pico de quatro no PC Fechou? Então nesse momento aí É só fazer pra garantir a vitória Olha o Kaique na bola Bateu, tá lá, hein? É gol do juventude Garante os três pontos Não sai na sua rebaixamento Mas enfim Bora então Proximo confronto Não esquece sempre Deixa o seu like Não é muito importante Bora agora, manos Pra São Paulo e Vitória Tá lá então Começa bem o Calera, hein? O São Paulo aí Que quer ou não Também tá na briga pelo título Tá ali com seus trinta e quatro pontos E o Vitória nesse momento Se encontra ali em décimo nono Tá na zona de rebaixamento Olha o Tchemez Rodrigues A bola bateu É gol da equipe do Flamengo Do Flamengo É isso, cara É gol do Flamengo Do nada, tá ligado? É isso O Leitão tá tudo igual 2x2 Vamos lá então Quem vem na bola É o Pablo Maia Olha o Pablo Maia Bateu a caixa É gol do São Paulo 3x2 Simbora que é o nosso Brasileirão de pontos corridos Aqui nos penais Partiu Osvaldo Osvaldo que foi campeão Na sul-americana Pelo São Paulo, hein? Tá em 2012 Aí o Elton Rato Na bola Bateu Perde a chance E o São Paulo Perde a primeira Olha o Wagner Leonardo bateu O Rafael Foi buscar na pelota Uma cobrança pra cara Tá aí o Luciano É caixa, hein? Já não perde mais O Tricolor Porém aqui, Leão Vitória pode buscar o empate Caso o Alejandro Converta essa cobrança Então se bora Porque esse campeonato Tá insano demais, hein? Vamos lá então Tá aí o Alejandro Ele contra o Rafael Bateu É caixa, hein? 1.1 pra cá Bora então Pro próximo confronto Bora agora Para os Bahia E Botafogo Botafogo e Bahia E começa o mal A equipe do Bahia Aí o Tiquinho Soares Bateu O goleiro falou o quê? Ficou nada Olha aí Então tá 1x0 O fogão É Verton Ribeiro Olha o Miteiro Na bola Bateu E o Bahia Querendo ou não É o Bahia Caraca, mano O Bahia tá em 17º Nesses dias O Bahia tava lá em cima Na tabela, mano E o Botafogo Tá em 14º Com 29 pontos, hein? Aí o Caio Alexandre Olha o Caio Alexandre Bateu Olha esse goleiro aí O John do Botafogo Pelo que eu vi aqui, tá? Ele já ganhou face também Então nessa atualização Sai hoje Que eu vou instalar Assim que terminar aqui de gravar Já tem a nova face Do goleiro do Botafogo Talvez eu faça até uma review, tá? Então fique ligado Se quiser adquirir o Pet O link vai estar aqui No comentário fixado Tanto pro PES Tanto pro FIFA Tá aí o Estupirão Se fazer Garante a vitória Bateu Na verdade Se fazer Garante a vitória Não, pô Na verdade Eu achei Nossa Eu tô todo bugado, né? Olha, então agora Se o Savarino Se o Savarino Eu desisto Se o Hugo converter Garante a vitória, hein? Tá aí o Hugo Ele contra o Marcos Bateu Tá lá É gol do Botafogo Garante a vitória Garante o 3 pontos E certamente Vai subir na tabela o fogão Então é isso Simbora então Próximo jogo Porque aqui deu Botafogo Bora, agora Para a Fortaleza E Corinthians Meu Deus do céu, cara O que esse gol Ele tá pegando Não tá escrito Olha o Coronado Bateu O legal também Que eu vi aqui Que já tem os novos Uniformes do Corinthians Tá? A atualização que saiu hoje Olha o Lucero Na bola Bateu É gol É gol da equipe Do Fortaleza Porém tá Tá tudo igual Porém se o Corinthians Faz Vira pra cima Ah, não acredito Que eu tô fazendo isso, cara Quando eu vi ele cavando Eu já imaginei, cara Dificilmente, tá? Dificilmente Jogador assim Acerta uma cavada dessa Mas enfim, se bora Tá 2x1 pro Lion Romero Partiu Romero Cara, olha o Corinthians Pipocando Hércules na bola Partiu Hércules Bateu Porém é aquilo, cara O Fortaleza Não tá mal no campeonato, tá? Nesse momento Se encontra em quarto lugar Com 36 pontos E o Corinthians também Tem 36 pontos Está em quinto lugar O detalhe Quem vencer aí Pode até pegar a liderança Talvez Olha o Roberto Olha o Corinthians Pipocando E é aquilo, né? De nada adianta ter um baita de um goleiro Se os batedores fazem M, né? Bora agora pro Atlético Mineiro E Fluminense Começa bem o galão O Atlético aí, mano Que vem pipocando Nas últimas rodadas Chegou a liderar Umas 3 ou 4 rodadas, hein? E o Fluminense Nesse momento aqui Se encontra Em 11º lugar Com 33 pontos Olha o Gustavo Escapa Bateu Não teve a lei do ex, hein? Tá aí o Cano Olha o Cano Agora bateu Everson Tá tudo igual Simborentão Tá aí o Vargas Olha o Vargas Na cavada Cara, esquece Não pode cavar, velho Na moral Tá aí o Arias O Calambiano Bateu É gol É gol do Fluminense E vira pra cima do ralo Paulinho Ele contra a Fábio Bateu Paulinho Olha o Atlético Mineiro Pipocando E o Atlético Tá em 2º lugar Começou em 2º Na verdade Caiu pra 3º, né? Porque o Internacional É líder por enquanto Mas enfim Olha o Renato Augusto Na bola Foi buscar o goleiro Cara, precisamos falar Sobre esse Everson Nesta edição Desse Brasileirão E também no goleiro Do Corinthians, né, cara? Estão pegando demais, hein? Então tá aí o Guilherme Arana Olha o Arana na bola Bateu É gol Vai buscar aí Pelo menos um empate A equipe do Atlético Que já não vence na rodada No máximo Pode arrumar um empate Porém, se o Felipe Melo converter Vai garantir os 3 pontos Pro Fluminense, hein? Tá aí o Felipe Melo Na bola Ruf, Ruf Bateu Tá lá, hein? É gol do Fluminense 3x2 Garante os 3 pontos Aí Vai a 36 Então é isso Bora pro próximo jogo Que esse campeonato Tá insano demais, hein? Bora agora então Vamos pra Flamengo E Bragantino Começa bem o Flamengo Aí o Flamengo Nesse momento Se encontra em décimo lugar Tá aí o Vitinho Ele contra Matheus Cunha Bateu E aí vocês pediram Pra colocar Matheus Cunha No último vídeo E eu coloquei, tá? Tá aí o Dela Cruz Ele que vem na bola Bateu É caixa, hein? É gol do Flamengo 2x1 O Bragantino aí Se encontra em sétimo lugar Com 35 E olha que defesa Do Matheus Cunha, hein? Tá aí o Pedro Ele que vem na bola Bateu Pedro Olha o Flamengo Pipocando Nata Mendes Olha o Nata Mendes Bateu É gol É gol do Bragantino Tá tudo igual E falta duas cobranças Pra cada Olha o Bruno Henrique Na bola Cê tá louco É gol do Flamengo 3x2 Por enquanto vai dando O Flamengo Juninho Capixaba Bateu no meio Do gol Nas mãos do Matheus Cunha E agora se o Arrascaeta Fazer garante a vitória, hein? Se fazer garante os 3 pontos Tá aí o Arrasca Ele contra a Creito Arrascaeta Bateu É gol do Flamengo Tá lá, manos Pra subir na tabela Bora agora Então pro próximo jogo E claro, não esquece Deixa o seu like aí, pô Tô ligado que você esqueceu Sobe o like aí Seu pé de rato Olha agora Olha agora então 42 É isso Na verdade 41, né? O Palmeiras tem que vencer Pra pegar a liderança Nessa rodada Se perder o Internacional Garante a liderança É Rafael É gol do Palmeiras Olha o Palmeiras Já virando a partida Esse Palmeiras é muito nojento, cara Olha o Denilson Bateu na bola Bateu quase O goleiro pé Na verdade O goleiro pé Não pegou não, né? Aí o Dudu Tá tudo igual Uma cobrança Aqui em falta Dudu Foi buscar Clayson Clayson É isso, pô O Walter no gol Não, é normal, rapaziada Quem assiste as lives Tá ligado Isso aqui é normal, né? Vambora então O Pita Se fazer Garante a vitória Bateu o Pita Pra garantir A vitória Do Cuiabá Tá lá, hein, cara Eu tô achando Que esse Cuiabá Vai surpreender, hein? Vocês tão ligados O Flamengo lá em 2009 Foi a situação Mas enfim, mano Vai subir na tabela O Cuiabá Vou ficando por aqui Fica agora aí Com a classificação Um forte abraço Tamo junto E amanhã Provavelmente Teremos mais uma rodada Ou um novo campeonato Agora tá top aí Já que o Pet atualizou E você quer adquirir o Pet Lembrando que tem a atualização hoje, tá? E a V4 Uma atualização nova Dá um confere aqui No comentário fixado Então é isso Tamo junto Valeu Até a próxima E é nóis